Eu já tô de saco cheio de pessoas virem me importunar nos comentários e nas minhas outras redes sociais para que eu comende sobre o caso dentro de uma congregação cristã no Brasil em Goiânia por causa de política. Pra calar a boca dessa gente que vem querer colocar julgos e responsabilidades que não são minhas aqui nas minhas costas, fica aí, não sai desse vídeo, porque hoje a marreta vai descer. Volto logo após a vinheta. Paz e graça da parte de Deus, por Cristo Jesus, estejam sobre todos vocês que me assistem. A minha imensa gratidão a todos que clicaram nesse vídeo. Meu muito obrigado. Por favor, eu peço que vocês continuem ajudando o meu canal a chegar a mais pessoas. Clicando no joinha, tá o like, tá bem baixo, vocês estão assistindo e não estão dando o like como deviam. Então deixa o joinha, o like. Esse simples gesto faz o YouTube entender que os meus conteúdos são relevantes e ele passa a recomendar para mais pessoas. Então deixa o seu like, é de graça, não te custa nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui você receba um aviso aí no seu celular. E me sigam também no meu Instagram, tá? E eu tenho um recado no final desse vídeo para você que querem emagrecer com qualidade e saúde. Eu sei que tem muitos aqui que adoram quando eu falo da CCB, quer seja bem ou quer seja mal. Porém, como eu voltei às minhas origens, né? Eu saí do fermento satânico, das críticas contra o Ministério da Instituição, não que eles tenham virado, se tornado santos da noite para o dia. Mas eu reconheci que eu sou humano igual a eles, sujeito a erros, sujeito a pecados. E esses canais que a vida deles é só falar mal da CCB, além de ser um saco, igual o Gerdel Oliva falou certa vez, que os vídeos dessa gente é igual a um disco arranhado. É visível claramente que esses conteúdos dessas pessoas não tem nada a agregar espiritualmente. Teve gente, né? Teve uma pessoa que falou para mim, né? Depois que eu voltei para a CCB, uma pessoa me disse que de tanto esses canais falar mal da Congregação Cristã no Brasil, essa pessoa resolveu ir lá visitar e conhecer pessoalmente uma CCB. O que aconteceu? Ela acabou ficando lá dentro e disse para mim que não vai sair de lá nunca mais. Porque um canal que fica todo dia lançando vídeo falando da CCB, gente, isso já é doença. Vão viver a vida de vocês ou voltem para a CCB de uma vez igual eu fiz. Ou vão caçar uma outra igreja evangélica, se filiem e vão pregar o evangelho. Ah, mas você falou muito mal da CCB. Falei mal sim das atitudes de alguns do Ministério da CCB, coisas que eu não concordo. Certos ensinos da igreja que eu também não concordo, que inclusive graças a Deus estão sendo mudados. Falei, critiquei, voltei atrás e pedi perdão por algo que eu me excedi. Eu estava errado, estava mais errado que muitos irmãos que estão errados lá dentro do Ministério da CCB. Eu deveria continuar exaltando as qualidades da igreja, da CCB. Era melhor ser chamado e puxar saco de tempo do que fazer papel de diabo, de acusador. Aí tem gente me dizendo... Ai, você está conivente com o que aconteceu lá em Goiânia? O culto continuou normalmente, ninguém fez nada? E você está aí defendendo a instituição? Eu não fiz vídeo nenhum nem criticando e nem defendendo a CCB sobre esse caso. Que fique bem claro, eu não tenho nada que ver com o que aconteceu dentro da igreja CCB lá em Goiânia. A circular está corretíssima, dizendo que nós não devemos votar em candidatos ou partidos políticos cujo programa de governo seja contrário aos valores e princípios cristãos ou proponham a desconstrução das famílias no modelo instituído na palavra de Deus. Isto é... Tem gente que diz que o púlpito não é lugar de falar de política. Mas púlpito é lugar de ensinar a igreja a honrar a palavra de Deus. Essa circular do Brás, que foi lida em todo o Brasil, nas congregações cristãs do Brasil inteiro sobre política, foi de extrema importância. E segundo, a responsabilidade da igreja é ensinar. E terceiro, a responsabilidade de consciência, de escolha e de voto e de cada indivíduo. Só que eu não consigo conciliar um cristão apoiando certos tipos de projetos. Eu não quero me adentrar num assunto de política. Então não me cobrem, nem me acusem de ser conivente, porque eu não tenho nada que ver com o que aconteceu lá na CCB de Goiânia. Eu não estava lá para ver a discussão dos dois irmãos. Só uma coisa eu sei. Quem anda em comunhão com Deus, quem vai a uma igreja para louvar a Deus, não dá lugar para que aconteça coisas desse tipo, ainda mais nos pátios da igreja. Isso é obra do maligno para envergonhar a congregação cristã no Brasil, para dar temas e assuntos para esses canais descer o porrete falando mal da congregação. Mas o culto continuou, deveria ter sido parado. Me responda uma coisa. O que a irmandade, os irmãos que estavam lá dentro congregando, o que eles tinham a ver com dois irmãos que estavam lá fora da igreja, que não estavam no Espírito e nem na comunhão com Deus e nem na vigilância. O que o Senhor Jesus nos ensinou? Vigiar em todo o tempo. Com todo respeito a esses dois irmãos que se envolveram nesse incidente. Não houve vigilância em ambas as partes. A igreja e a irmandade estavam lá dentro, em comunhão, ouvindo a palavra e o inimigo se andando lá fora no banheiro. Se eles estivessem em comunhão lá dentro da igreja, no culto, nada disso teria acontecido. Se eles estivessem vigiando e no temor de Deus, não tinha acontecido esse problema. Eu repito, não estou defendendo nenhum nem outro. O que aconteceu lá foi inadmissível. Só que uma coisa que eu falo é que o inimigo anda em derredor esperando a oportunidade de fazer algo para nos devorar. O apóstolo Pedro disse bem isso. E esses canais fazem os seus vídeos dando as suas opiniões, sempre puxando contra a CCB, dizendo que a CCB está falida, que a CCB está esvaziando. Sim, no fim da pandemia, os primeiros cultos estavam feios, vazios. Mas um dia eu fiz um vídeo falando sobre uma queda da frequência dos irmãos da CCB nos cultos. E depois, em outro vídeo, eu chamei o povo da CCB para um clamor, porque Deus me mostrou que estava vindo com um renovo grandioso sobre a sua igreja CCB. Agora me diga, olha só esses cultos da CCB que estão sendo postados nas redes sociais. As igrejas abarrotadas de gente. O Brás e esses cultos da mocidade. Eu vi um vídeo de um jovem, tá? Indo se batizar, tomado por Deus e marchando em direção ao bestiário do batismo. E a igreja do Brás, as galerias lotadas e o povo no glória. O negócio é o seguinte. Não adianta combater contra esse povo. O povo da CCB não são os únicos a se salvar. Jesus tem muitas ovelhas em outros apriscos, em outras denominações. Mas quanto mais vocês batem nessa obra CCB, mais ela cresce. No primeiro dia depois que eu voltei a congregar, foi uma santa ceia. Eu chorei de remorso por ficar nove meses parado, sem congregar, revoltado, sem necessidade. Tudo que eu alegava nos vídeos, criticando a instituição, acontece em todas as igrejas. Eu chorei de remorso por me levantar contra uma obra tão linda e tão abençoada por Deus. Não que as outras denominações não sejam abençoadas, mas eu por pertencer a vida inteira na CCB, eu sei e conheço os mistérios e os sinais que tem nessa obra e que às vezes não tem em outras igrejas. Olha só pra vocês terem uma ideia do que aconteceu esses dias. Tem um rapaz, um irmão, que veio de outra denominação e se batizou na CCB. Ele tem duas filhinhas, uma delas bebe leite igual a bezerrinha. E eu fiz a compra do mesmo mercado e os meus filhos também bebem um leite só. Eu aproveitei que o leite baixou o preço e comprei três caixas fechadas de 12 litros de leite, cada uma, dá 36 litros de leite. Aí tinha uns irmãos em casa, aí tem um culto pra mocidade, a congregação que é aqui quase do lado. Aí fomos pra igreja e a minha esposa ficou fazendo janta pros irmãos. Aí a minha esposa tirou a compra do porta-mala, né, e deixou as três caixas de leite lá. No outro dia de manhã eu levantei e fui beber um leite. Aí eu perguntei pra minha esposa, né, aonde que tá as caixas de leite? Aí ela me disse, ainda estão no porta-mala do carro. Quando eu abri o porta-mala do carro para retirar as três caixas fechadas de leite, Deus bradou no meu coração forte. Esse leite não é teu, é do meu servo tal, falou o nome do irmão, que é esse dito irmão que veio de outra denominação pra CCB. Eu falei, Senhor, eu vou dar duas caixas pra ele ficar com uma caixa de leite pros meus filhos. Deus disse, é as três caixas e não duas. Eu entrei no carro, desci na casa deles, eles me receberam. Eu abri o porta-mala do carro, o irmão viu aquelas três caixas, eu falei, pode retirar que são suas. O irmão chorou de alegria, porque a menina tinha acabado de tomar o último gole de leite e ele não sabia o que fazer. Ele é jardineiro e tava chovendo muito aquela semana. E ele não tinha da onde tirar. Aí esse irmão me disse, nas denominações que eu passei, não tem essas coisas. Não tem esses sentimentos de Deus, de Deus mandar, Deus mostrar, mostrar necessidade. E muitas vezes não é só necessidade material, mas é necessidade espiritual. Quantas vezes tem alguém, algum irmão chorando, alguma irmã chorando, você manda um irmão, manda um anjo aqui pra falar alguma coisa pra mim. E Deus mandar alguém na casa, já aconteceu comigo. E essas coisas tem na CCB, pode chorar, espernear. E eu tô aconselhando o povo parado da CCB a voltar a congregar. Teve uma pessoa que me disse, esses tempos atrás, Olha, não fica mandando ninguém voltar pra CCB. Se isso foi bom pra você, não vai ser bom pra elas. Ué, o coração é terra que só Deus pisa, tá? Não adianta generalizar. Se um bairro da CCB, o povo tá fora da comunhão, congrega no outro bairro. Mas congregue, não fique em casa. Então não fique me cobrando também de ficar falando de certos assuntos da CCB. Eu falo o que eu achar conveniente. Eu vou falar coisas boas, tá? Mudanças novas, o progresso da instituição Congregação Cristã, que está cada dia melhor. Inclusive o doutor Ricardo Adan, né, que é um dos críticos mais acirrados da instituição da CCB, ele tá vendo falta de fundamento no comentário que esses canais estão fazendo contra a igreja. Tem canais que assistem o culto online inteiro do Brás pra achar defeitos e falar mal da pregação. Ai, o ancião Cláudio Marsola falou isso. Ai, o ancião ciclano falou aquilo. O ancião Cláudio Codô e foi pros Estados Unidos. Ai, porque o ancião... Gente, por favor, me poupem. Isso aí pra mim é paixão recolhida pela instituição. Sabe o que vocês fazem? Faz igual a eu. Volta pra CCB. Fica batendo nesse povo, na CCB, perca de tempo. Porque esse povo da CCB é igual aos hebreus. Toda maldição que vocês lançam contra a CCB, ela se torna imbenção. E ela cresce a cada dia a mais. Deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você achou aqui desse vídeo. Ajude esse canal a crescer. Compartilhe o meu vídeo com outras pessoas. Deixe o seu like de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. E eu termino mandando um abraço fraterno na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E se você quiser emagrecer com saúde e qualidade, olha o recado do nosso irmão Rodrigo. O contato dele estará no primeiro comentário fixado abaixo. Uou! Paz e Deus, irmãos. Aqui é o irmão Rodrigo. Sou representante do Nutrum aqui de Cianorte, Paraná. Venho apresentar pra vocês esse produtinho aqui. O Nutrum Emagrecedor Natural. É um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente. Pra você que já tentou de tudo, chega de conversa. Vem com o Nutrum, que o Nutrum é top. Vai te ajudar de verdade. E olha só, pra você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar, está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição dos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo, eu vou te dar um desconto especial no Nutrum.